Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer o comentando e folheando o vitrine 4, tá? Que tá assim com essa capa linda, ó. Mãe, tudo que sei, aprendi com você. Hashtag segredo de mãe. Olha que lindo. É a vitrine 4. Vamos lá. Aqui está o índice, ó, com os destaques desse vitrine. Tá uma vitrine muito linda também. Logo de início aqui, ó, tem esse lançamento, que é esse Estante Massa Plus de 3 litros, gente. Ele vai ao micro-ondas, tá? Enquanto você prepara o molho, ele cozinha no micro-ondas em poucos minutos. Massa é assim, a gente não economiza e deixa todo mundo feliz. Ó, vem com a indicação de nível de água e massa, leite 3 litros. Vai vir por R$62,00. Olha só que lindo. É da mesma, creio que seja da mesma cor do Quick Shake e daquele outro que parece uma omeleteira. Creio que seja a mesma cor. A tampa é igual a da omeleteira, ó. Olha que lindo. Olha só, gente, que lindinho. Olha isso, que é lançamento bistrô, que eu já quero, que é a tamper caixa de massa bistrô de 2 litros e 400. Vai vir por R$47,00. Massa é um clássico. Olha só, gente, por essa foto aqui, ó, dá pra perceber que a tampa é meia rosada. Vai ser tipo um rosa. Olha só, olha só, que linda. Lançamento é aí, ó, já pra aumentar a nossa coleção bistrô. Olha que lindo também. É, veio novamente aqui, ó, a tamper redondinho de tomate bistrô de 500ml por 28. Esse pimentão aqui nessa nova cor. Eu não tenho nem o tamper pimentão, mas esse daqui eu vou pegar pra mim, que eu achei linda, com verde, que é o que eu mais uso também. Que vai vir por R$22,00. Deixa eu ver aqui. A cebola bronze também por R$22,00. E o tamper tomate por R$22,00 também, que é de 250ml. Olha só esse kitzinho lindo, gente. Esse produto importado aqui, gente do céu, olha isso, que eu nunca vi. Que é o ralador de queijo. Olha que lindo. Ele tem a base antiaderente. É só apertar este botão para desmontar o produto e limpar. Prensa para empurrar o queijo e proteger os dedos. Olha só, gente, que lindo. Vai vir por R$139,00. Ele é importado. Gente, quem quiser, já garante nas primeiras semanas, tá? Porque vai que bloqueia, vai que falta aí. Então, quem quiser tiver peças vendidas, já garante na primeira semana já. Eu acho que eu vou pegar um desse, que é tão lindinho, gente. E depois você pode, ó, tirar a parte de cima e tampa. E só põe na geladeira. Olha esses lançamentos aqui, hein? Que é as Iluminas Italiana. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar logo aqui os valores para vocês. Aqui vai vir a de gel ilumina italiana de 550 ml cada. Uma por 41 ou duas por 29 cada. Aqui tem o código para duas. Aí tem a de 4,5 litros por 68. A de 200 ml, que é um dosadorzinho, por 26. E a de 6,6 litros por 84. Deixa eu passar aqui direitinho para você ver, ó. Essa daqui é de 550 ml. Essa é de 4,5 litros. Esse é o dosadorzinho, ó. Para você colocar o queijo, gente, ó. Tampinha com bico. Está certinho. E esse daqui é de 6,6, ó. Olha que lindo, gente. Você fazer uma mesa posta aqui com essas peças vai arrasar. E aqui, ó, para completar o jogo, vem também os copos color italiano, tá? De 350 ml cada. 1 por 33 ou 4 por 23 cada. Olha só. As tampinhas são herméticas tanque, que não vazam. Você pode transportar o seu suco, a sua água, tá? Só não pode transportar coisas quentes e gasosas que fazem com que a tampa abra, tá? E essa jarra que eu estou apaixonada nessa jarra linda aqui, ó. A jarra ilumina italiana de 2 litros por 69. Gente, é ótima essa jarra, porque ela não... Além de não vazar, ela é preta e não vai manchar a sua jarra, gente. Você pode colocar um suco de morango, um suco de maracujá que mancha, né? E ela sendo preta, não vai manchar a sua peça. Olha só. Você fazer uma mesa posta com todas essas peças aqui, ó. Muito linda mesmo. Olha só, gente, que lindo. E pra acompanhar também, vem os pratos Alegra. Olha só, por 32 reais. Olha que lindo. Muito lindo, gente. Olha só. Ideal para servir suas receitas preferidas. Eu estou apaixonada pelos pratos. Eu já peguei alguns. Com certeza, eu quero pegar esses daí. Só que eu achei um pouquinho salgado o preço, né? Mas fazer o quê? Quem sabe eles não mudam aí nas ofertas da hora. Olha aqui a nossa tigelinha Alegra. Uma receitinha aqui de sagu de uva. Nossa tigelinha Alegra aqui é linda. De 250 ml cada. Uma por 25 ou duas por 17 cada. A nossa jarra micróplus de um litro. Vai ao freezer, vai ao micro-ondas. Ela é de policarbonato. Tá vendo? Com as escalas gravadas na peça. Aqui o nosso queridinho Speed Chef, gente. Vem em oferta no Vitrine 4. Ele é de 1 litro e 200. Vem por 259 reais. Eu amo o meu. Quando eu troquei ele, eu pensei que eu não ia ter muita utilidade. Mas eu me enganei. Eu uso bastante, bastante. Quem tiver a oportunidade de ter, gente, pega. Porque ele é muito bom. Eu faço, além do café cremoso, eu faço outras receitinhas. Eu bato massa nele, tá? A massa fica muito fofinha. Eu gosto muito do meu Speed. Muito, muito, muito mesmo. Aqui está o nosso Quick Shake. O valor normal de 44. Omega Criativa de 10 litros por 128. E a Criativa de 3 litros por 72. Aqui tem as colheresinhas medidoras que vieram em oferta por 23. O nosso queridinho Turbo Chef. 300 ml por 195. As nossas facas. Vem a tábua flexível por 75. A faca serreada por 96. A faca utilitária média por 80. E a faca pequenininha por 39. Com certeza essa daqui eu vou pegar pra mim. Porque é um tamanho que eu gosto bastante. E eu não tenho ainda. E eu vou pegar com certeza pra mim. Essa faquinha. Pra completar a minha coleção. Falta só essa e a serrilhada só. Olha gente, que lindo. Esses Burger Express. Essas forminhas aqui, ó. Nessa nova cor. Esse vermelhinho. Aqui é... No Burger Express aqui vem um molde, um prensador e quatro forminhas. E uma tampa. Por 45 reais, gente. Olha isso. Muito bom. Tem receitinha aqui no canal de hambúrguer caseiro, tá? E aqui você pode comprar as forminhas avulsa, tá? Uma por nove ou duas por sete cada. Vou comprar também as forminhas porque eu só tenho quatro. E é super fácil de moldar. O hambúrguer fica maravilhoso. Hamburguizinho caseiro. Fica muito bom. E elas são empilháveis, ó. Você pode colocar no freezer. Aqui estão as espátulas de silicone. Vem em oferta a espátula de silicone média na cor bordô. Eu tenho essa daqui. É muito boa. Vem por 59. Essa daqui é de chocolate pequena por 65. E a espátula de silicone grande roxa por 85. Tô esperando essa vir em oferta. Só falta essa pra completar a minha coleção. Olha que lindo aqui também as... Ai, esqueci, gente. Os utensílios aqui que são... Que vem em oferta. Esse daqui é a espátula fina mais o garfo por 38 reais o conjunto. Olha que lindo. Eu já tenho aqui a minha coleçãozinha. Consegui pegar todos eles. Muito bons. Aqui tá a nossa prática. Aqui também veio em oferta. Ela é de 2 litros. Vai vir por 98 reais. Essa cor linda aí. Aqui tá a nossa linha bistrô. Com os valores normais aqui. E aqui vai vir em oferta. A de feijão de 2 quilos. E a de farinha de 1,8 quilos. Por 47 reais cada uma. Olha só. Aproveita que não tem e já pede a sua. E aqui tá a nossa linha PB também. Essas peças com os valores normais. E essa daqui veio em oferta. Que é o conjuntinho. O packzinho de café e açúcar. Por 71 reais. O conjunto, gente. Super compensa. Olha que lindo. Olha os monstrinhos aqui. A linha monstrinho. O packzinho de... Das monstrinhos. Instantâneas monstrinhos. De 1 litro e de 575 ml. Por 76. Esse conjuntinho aqui, ó. Essa daqui de 1 litro e 300 por 55. Essa de 2 litros e 25 por 71. E essa linda canequinha ilumina. Monstrinhos de 350 ml. É... Por 29. E ela acompanha a colher, gente. Ó. Com certeza eu vou pegar pra me montar minha linha monstrinho. Tá? Eu tô gostando muito dessa linha. Além do mais porque eu amo instantânea. São peças maravilhosas. Essenciais na cozinha. Aqui tá a nossa panela de pressão para micro-ondas. Por 610. Aqui tá as nossas Crystal Waves linha micro-ondas com os valores normais, tá? Pra vocês verem direitinho. A nossa Eco Garrafa Plus. Nessa cor verde aqui. Por 30. Essa Crystal Wave com divisórias de 1.4 litros. Por 57 reais, ó. Ela é com divisórias. Tá, ó. Pra errar na marmitinha. Uma marmitinha aí, ó. Muito boa. Aqui tá o nosso chefe saleiro de 450 ml. Por 42 na cor mint. E a nossa múltipla já com valor normal de 109. Aqui está o micro gourmet. 380. Olha que linda, gente. Essa Eco aqui na cor baunilha. Por 30 reais. Essa nova cor aqui. Eco de 500 ml. Tampinha flip-top. Vem com a cordinha. A nossa Eco aqui de 1 litro continua em oferta. Ó. Por 45. É muito linda essa cor. Olha que cor linda, gente. Essa super caixa de 4.3 litros. Vai vir por 71 reais. Olha. A grade protege o alimento do contato direto com a água. Os alimentos duram muito mais dentro de sua geladeira. Eu só não vou saber falar pra vocês se ela vai vir transparente ou vai vir assim, ó. Uma cor mais opaca, leitosa, sabe? É... Só vamos saber na hora quando a gente ver alguma foto real mesmo, tá? Porque aqui não fala. Tá bom? Mas é uma peça muito boa. Conserva super os seus alimentos na geladeira. Muito boa mesmo. E ela vai ao freezer também, viu? Creio que eu... Pelo menos a super caixa vai ao freezer. Não sei se essa daqui vai também. Mas sem a grade. Aqui nossa Basic Line de 2,5 litros por 36, ó. A nossa de 5 litros Basic Line por 72. E esse conjuntinho aqui, ó. De Basic Line de 500ml de 1,2 litros por 45 reais. O conjuntinho. Essas duas aqui. Eu tenho meu kit desse daqui. Eu gosto bastante. Olha só. Aqui são as Basic Line com divisórias, tá? Na cor abacaxi, coco, sol e melancia. R$ 25,00 cada. Olha só que cores lindas. Elas só vão à geladeira, tá? Olha só. O sorvete de iogurte com frutas vermelhas. Receitinha aqui. E venho em oferta novamente a espaçosa framboesa de 3 litros. Por 62 reais. E aqui a caixa ideal na cor mango. De 1,4 litro por 51. E tem aqui o jeitôzinho de 500ml na cor framboesa de 34. E o jeitô azul lilás de 900ml na cor lilás. Por 40 reais. Gente, que é isso. Eu tô apaixonada nesse kit infantil aqui. Que é o copo com bico do Bidu. E a sanduicheirazinha. Olha que fofurinha, gente. O copo é de 470ml. Por 30. E a lancheirinha, o porta sanduíche por 49. Ou o conjuntinho por 65. Ai, eu já quero comprar isso daqui pro Isaac. Eu achei muito lindo. Muito lindinho mesmo. Olha isso, gente. Muito lindo. Veio aqui o copo com bico do Smurf por 30. E o... E Laura já pediu isso aqui pra mim, gente. A tampa irredondinha do Smurf por 28. Veio novamente aqui o copo do Minions e os potinhos, tá? Os potinhos é 20 reais cada. 146ml cada um. E o copo é 41 reais. Ou então, você pode comprar um copo com bico do Minions e um potinho por 40 reais. 44 reais o conjuntinho. Um copo e um potinho. Olha aqui a linha Unicórnio. Veio já com valor normal, tá? O copo por 44. O porta sanduíche por 49. E os potinhos 18 reais cada. E aqui veio em oferta a Eco Kids de Coelhinho. O Sinho e Sapinho por 25 cada. E a Eco Kids de Corujinha por 34. Gente, eu amo essa peça. Eu tenho duas, só que aqui eu tenho a de 140ml ou é 160. Aqui é a Tupper pra Gela. Eu uso a minha muito pra colocar meu temperinho que eu faço de alho e cebola. Gosto bastante. E essas daqui, gente, são maiores, ó. Que elas são de 450ml cada. E ela vem por 22 reais cada. Nessa cor amarela e na cor roxa. Elas são maiores. Ela tem a base translúcida. E ela tampa, protege o alimento de vazamento, tá? Olha só. Que lindas as pragelinhas. Olha o guarda-suco de 1.4 litros por 34. Aqui o Tupper Pera por 20. E aqui essa tigela Murano de 1.3 litros por 29. Olha só. Gente, creio que vai vir assim, tá? A base de uma cor e a tampinha de outra. Do jeito que tá na foto. Aqui vieram os copos ameixa de 470ml por 23 reais cada. Ótimo também pra transportar líquidos, tá? Menos quentes e gasosos, tá? Pra não abrir a tampa. Tem mais um porta-sanduíche aqui por 30. Não amassa, leve seu sanduíche para onde quiser. E aqui é a Refri Box de 750ml cada por 30 reais cada. Para armazenar e conservar na sua geladeira. E aqui está nosso Bé maravilhoso. Que eu não tenho palavras pra expressar o meu amor por esse Bé daqui das instantâneas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O primeiro nível. Com a venda de 580, você pode adquirir uma instantânea de sal. Uma de amêndo de milho, uma de açúcar e uma de café. Com o pedido de 790, você adquire todas as peças do primeiro nível, mais uma caixa de arroz. E com o pedido de 1060, você consegue pegar todas essas peças aqui, ó. Sete peças, tá bom? E o brinde de agradecimento é o medidorzinho de café. E o vídeo de folheando e comentando vitrine 4 foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, tá bom? Curte o vídeo, comenta e um super beijo e até o próximo vídeo.